Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos roladores e a última vez que vimos nosso bruxo Rust, ele estava se aproximando da fortaleza com o bardo Karger, que ia por uma boa quantia de dinheiro levá-lo para dentro do castelo, conseguissem entrar para dentro do castelo para o Rust descobrir o que estava acontecendo. Bom, sabemos então que o bardo irá ajudá-lo, então vai ter uma rolagem de dados a mais, então ele precisa ser convencido, convencer os guardas a deixá-lo entrar na fortaleza. Então com 6 é um sucesso, o bardo está testando a mente, então ele consegue entrar, o bardo distrai o guarda, faz o negócio e ele consegue rapidamente entrar dentro do castelo. E ao se aproximar do castelo, eu quero saber se tem guardas lá, 6, não tem guardas, isso é muito 6 nessa aventura, não tem guardas, então é uma situação meio difícil, quando ele se aproxima, está meio desconfiado, ele já puxa sua espada, se está com a espada em mãos, ele vê um salão enorme, que seria o salão de recepção do rei e do reino, e ele vê que tem algo de errado, algo muito errado, ele percebe que está acontecendo um ritual, e nesse ritual agora tem guardas, mas quantos guardas? 5 guardas, ele vê esses 5 guardas fazendo tipo a guarda desse salão e lá no fundo está uma criança que seria o príncipe, esse feiticeiro com uma corcunda meio decrépita com a mão no ombro da criança e o pai falando, Filho, o que aconteceu? Por que? Por que? Por que ele? O bruxo sim, o mago né? Eu usei o seu filho para chegar até você, e agora a minha vingança estará plena, ele se revela sim, é o antigo bruxo Draco. Draco, é você? Não, é o rei mais velho, Draco, é você? E o bruxo sim, e é aqui que é a rolagem quase que mais importante da aventura. O Rust, ele é um guerreiro, um bruxo, tem magias, sinais, e ele vai tentar investir contra os 5 guardas a fim de impedir qualquer coisa que esteja acontecendo ali. E 2-6 quando é ataque físico é falha, o Rust é atacado pelos guerreiros, ele não consegue por algum motivo impedir o ritual de acontecer, ele perde o combate, ele é preso, vai para os calabouços, e nisso ele vê o ritual acontecendo, onde o mago transfere a mente dele para a mente do príncipe, então ele passa a ter o corpo do príncipe e todo o seu conhecimento, e o rei é morto. E aí os guardas anunciam que tem um novo rei, o rei morreu e que o príncipe assumiu, e que agora o príncipe é o novo líder do reino. E não é o fim da história, apesar de tudo ter dado errado, o Rust está preso, ele está nos calabouços, mas você sabe muito bem que você não pode parar um bruxo, você pode só contê-lo por um tempo, e ele irá voltar. Então, essa é a aventura rápida de The Witcher com o bruxo Rust, que não foi tão eficaz quanto o Geralt, mas só o Geraldão é o Geraldão. E é isso galera, uma aventurinha rápida para vocês conhecerem e jogarem o The Witcher do Jefferson Pementel, super recomendado. Até o próximo vídeo e falou!